Salve rapaziada, Boeba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação à análise de mais uma batalha foda, mais uma batalha da Leste, final da Leste, mais uma da campanha Salvador e Prado, tá ligado? Bagulho muito louco, todos os dias eu trago três vezes pra vocês, esse é o segundo, peço desculpas aí pelo horário que tá saindo os vídeos, não sei se tá saindo vídeo no dia 27, por quê? Porque, além de eu não ter conseguido gravar os vídeos de hoje, no caso é mais um que vai sair ainda, e o anterior, no horário padrão, por mais um azar ainda e ironia do destino, a porra da minha internet não está funcionando, já liguei na operadora, falaram que o bagulho só vai voltar no horário merda, então eu não sei nem se esse vídeo saiu no dia que era pra sair, então se esse vídeo saiu no dia 27, ele tá saindo tarde, se ele não saiu, ele tá saindo no dia 28, e provavelmente vai ter mais vídeos ainda no dia 28, e virou uma putaria, né? Virou festa do figo, enfim, não sei, mas a culpa não é minha, bora que bora, família, o vídeo de agora é Fatality do ano, Salvador e Prado vs Magrão e WM, final da Leste, vamos ver esse Fatality do ano, se foi o Fatality do ano mesmo, 3, 2, 1... Acho que ele quer falar na minha vez, sinceramente você é um demente, você tá ligado meu trito, essa rima pra mim nunca é suficiente, se você quiser eu vou te falar, você tá ligado você vai se fuder, eu deixo o Prado rimar aqui sozinho e fico calado, mesmo assim você vai perder. Pode crer, não é meu parceiro, eu rimo pra essa gente, só ele vai rimar, pra você ser campeão, você parece o perdendo, botando na costa do serpente. Olha meu parceiro, que não já te incomoda, eu vim pra rimar, o parceiro vem pra rimar, porque a gente junto vai fazer toda a mão de obra. Não, você tem que saber diferenciar, tá ligado que o Prado não dá pé, ele falou que ele poderia, que ele faria só se ele quiser, sabe por quê? Eu poderia se ganhar sozinho, tá ligado que é sem desculpa, até porque esse daí eu já tô acostumado, fiz isso em segunda-feira um dia com a sua dupla. E tá bem que cê lançou essa agora, às vezes era no regional, né cuzão, aí nós por causa dessa fraude nós saía fora. Mas firmeza da hora legal, porque o bagulho nós mostra que é fraude, cê vai deixar ele rimar, tá legal, cê tá fazendo isso desde o seu primeiro round. Não é questão de ser ser verde, muito menos de ser pedreiro, simplesmente porque eu acredito no potencial aqui do meu parceiro. Cê tá falando que eu meu truta, aqui tô sendo o mano carregado, só o mano rimou na sua dupla, céu sujo falando do mal lavado. Beat de louco esse aí. Aqui sem limite, você rimou bem, cê tentou, só que não foi além, você desencaixou desse beat. Olha meu amigo, tô caminhado pra rimando, porque a gente não é comum, ele confia em mim e eu confio nele. Aqui é o dos bosqueteiros, um por todos, todos por um. Tá ligado meu parceiro que agora é disciplina, um por todos, todos por um, todos por um, vai errar a mesma rima. Esse você faz da vez, tá ligado meu parceiro que eu faço R.A.P. Ele não encaixa no beat, já que cê é amigo do beat, fica quieto, deixa a rima por você. Se ele deixar o beat rima, mas se você fizer isso mano, sua dupla não vai fazer, que ele falou que você é que carrega a rima. Então nós vai seguindo junto no bagulho, porque nós não veio pra perder esse tempo. Aí é da hora que você é amigo, assim depende do gordão que cês vão ter o talento. Cê tá ligado meu truta, cê bate e fuzia. Três voltas? Eu já batia em você lá no Largo da Batalha, quando o seu fugu era AGT. Fruta, sinceramente meu mano, cê mudou o fugu e não mudou a rima. Agora cê tá esquecendo o core, te mato de dia, te mato de noite a matina. Ele te batia no tempo que você era AGT, a rima não foi esperta. Eu te bati antes de você ser funkeiro, quando vinha na leste só diabo reta. Ele foi esperto. Sem caô, W te amassou, que o W chegou. Você parou, você voltou, continua apanhando, porque o tempo não mudou. Tá ligado, mas o tempo passou, e nós já chegou com o pé na porta. O menor que tava no corre usando uma barreta, hoje tem que ouvir direto, que cê pôr o vídeo e dê a torta. Sem maldade, agora eu tô na linha. Claro que o talento tá aqui no gordinho, se cê não se garante que o seu aí a culpa não é minha. Eu me garanto que o meu, cê tem que tá vendo aí gordinho, você tem até a boa construção. Só que aí cê se fudeu, porque você já perdeu. Só que aí você foi depender da rima do vacilão, e no mineiro ia ser a mal. Porque o bagulho, suas rimas não valem a pena. Só que você ganhou no confronto, o bagulho é na final. E a rima da sua dupla foi só da Ravena. Que saudade, viado. O W é muito filho da puta, ele é sagaz, mano. Vamos ver como é que eles vão votar. Barulho para quem gostou das imas de Salvador e Prado. Diferentemente barulho para quem gostou das imas de WM Magrão. Mas o WM dá uma... Desse jeito, Zona Leste, levanta a mão aí, família, na humildade. Eu começo agora, os caras tem mim. Jogador de verdade, qualquer camisa serve. E não é por vaidade, nós sempre foi da plebe. Agora me responde com verdade, vê se não treme, leque. Entre eu e o mano, qual que mochila foi mais leve? Você que é magrinho, que é todo fraquinho e não sabe seguir o caminho. Jogador é jogador e todo gol é gol. Todo campo é campo e pra uma pessoa eu já faço um show. Todo gol é gol. Só que aqui cê desaponta, o seu gol não vale nada. No seu time fez gol contra, ele não é mochila. Aqui é o conhecimento, se for mochila tem um livro. Pois o rap tá aqui dentro. Sinceramente, filantra tem que estar na sul, na norte e leste. Tem uns que se inspira, depois se desmerece. Eu sou mesmo a mochila, pra mim isso é vacilão. Outro tá eu, te carregava desde os tempos do vagão. Pilantra é pilantra e canalha é canalha. Carregava ele no vagão, com as mesmas rimas jogava na batalha. E aí que é da hora, não desmerece. Quem tava no início sabe o bagulho, o rap é o rap, nós conhece. Ah, já tô entendendo qual que é essa luta. Tudo perfeitinho pra cês atacar sua minha dupla. É desse jeito, tá ligado? É o apavoro, que os dois já veio num jizum e foi igual o couro. Ah, meu parceiro, meu mano. Nós já tá com essa dupla, ela até sumiu que você que tá carregando. No tempo do vagão, esse que é o consumo. Se hoje cê tá raivado, é porque cê foi meu aluno. É só atacar eu, eu vou encaixando no beat. Entra um no cu do outro e pode vir no apetite. Pra ver se vocês viram o Transformers e rima direito. Nós tá rimando direito, esquerdo e nos verdadeiro. Se o gordão mandar uma bancha, esse papai dá um terceiro. Porque nós vem mandando um rap bom, nós é cristalheiro. Cês acham que é tudo isso, nós mata o mais fraco primeiro. Então prepara, que esse terceiro vai acontecer. Tomou na cara, porque eu tô pronto pra te bater. Ele tá raivado porque aprendeu com você. Então responde a pergunta, você não tá por quê? Não, 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 não. E aí, cara, acabaram em vocês, velho. É que o primeiro nóis passou, cara. Arreio de vocês, vai dar vocês que acabam. Ei, 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 ei. Viva assim 3, 2, 1. Ó meu parceiro de verdade, ele é vitorioso Favelado já venceu, dele eu tô orgulhoso Ele focou no som, na batalha, na moral Ele estourou no som, eu já pisei no nacional Já pisou no nacional sem tremer na base Mas quando você foi, perdeu na primeira fase Vou te falar, Guida, você saiu derrotado Ano que vem eu vou ganhar, esse ano eu tava ocupado Vencer o gol, vencer o gol, vencer o gol, vencer o gol Zero é par Zero é par Vai dar zero Zero é par Vamos aí, cara Agora, presta atenção, presta atenção pra não dar ele Último halt do tempo, são quatro gols Quatro? Cada um tá direto, é quatro vezes, então assim Tá porra, os cara meteu o louco, quatro voltas Quatro voltas de dois vestes Fechou, fechou, fechou Aê! Último halt da final! Tá porra, quatro voltas é muito, mano Quatro voltas é muita rima, mano Os cara tá louco, véi like, tentei né Foda, vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo e vamo e vamo... Quatro? Qui animais Tentando o instrumental, focando no som, cantei no palco com o Mano Brau Eu tô com o Brau aí da hora, tiro a foto se é mais um, não é comum É dos 90 até o século XXI, mas não adianta nada, pois nós tá na trajetória Essa do Papo é em fama, a nossa faz história Eu tô com o instrumental, respeito pra caralho quem pisou no nacional Você pisou lá, mas você não fez forte A cara de São Paulo é o gordinho da Zona Norte O Salvador é meu aluno, vou fazendo com amor E você estuda ele, ele é o seu professor Os dois viram aluno, eu falo pra vocês Faz a fila e vem um aluno de cada vez Boa, tá equilibrado Sinceramente truta, seu freestyle é imundo Que esse freestyle de lixo, o professor, você é o Raimundo Sabe por quê? Vou te falar, já tá estranho Se for falar de talento, ó, desse tamanho Mas ainda tem, diferente do seu, que já acabou, seu talento já era Se nós tá nessa aqui da escolinha do professor Raimundo Ele é o professor, sou seu boneco E eu vou pra galera Aê, tá ligado? Uma fita eu assumo Realmente, da vida, eu sou um eterno aluno Mas eu nunca rimei de brincadeira E sem diploma, eu tenho mais classe que sua escola inteira Tá bem equilibrado, hein, mano O pano da faxineira é mó orgulho, sem dar milho Vem a guerreira que limpa a chão pra poder sustentar seus filhos Aê, salvador, pelo amor E se não for o gordinho da zona norte, é da leste, é o salvador, falou Ai não, me leve a mal Cês acham que vocês são os maiores, aos rugal, mas são comum Nós tá em São Paulo, tem uma pá de monstro espalhado E pra bater no gordinho da norte, chama o madrão da sul Chamaram o madrão da sul, ele colou e fez feio Veio o gordinho pra chutar ele pra onde veio Não acho que eu sou rugal, é nessa que cê se engana Cê não escutou antes, eu sou o dono do fliperama Tá suavão, meu parceiro, a rima já se acostuma Sou bifaxineira, minha mãe na antiga, já trabalhou, já foi uma Mas essa que é a cena e eu garimpo Hoje eu grano ganho, que ela limpa, é só o dinheiro limpo Parabéns, é desse jeito, sem ironia Mas isso é realidade de 80% na periferia Falou de fliperama, cê trombou pro Salvador Deu a destruidor, original e arrasado Cê puxou pé na ideia, mano, mas falou errado Quem falou sobre o fliperama repetindo a rima Foi seu amigo que tá do lado Nós tá tranquilo, porque nessa eu cheguei no trabo Cê pode ser o rugal que for, no engueito e ouro endemoniado Tá suave? Eu falo da maquininha e não dou o pé Que enquanto ninguém tirar eu tenho as fichas que eu quiser As fichas que eu quiser E agora a rima é pródiga E deu o que já esperava Deu a lógica É claro que deu a lógica, mas não é a trajetória Seu erro foi contar vitória antes da hora Ficar no fliperama Que eu vou te explicar Baianinho é sinuca E eu moro lá em Mauá Já foi quatro voltas Já foi, já foi, já foi Tá boa, muita volta Não vou alguém na cava nunca, cara Isso é louco, mano Cara, bem difícil dizer quem ganhou, viu Valeu Barulho quem gostou das imãs de Salvador e Prado Diferentemente barulho para quem gostou das imãs de WM, Magrão Salvador e Prado, campeão Muito foda, muito foda Voltei aí, família Tive que dar um corte Tinha que tava tocando a porra do telefone aqui E não parava Aí eu tive que dar um corte no bagulho Mas vamos lá Cara Essa batalha, ela foi bem boa, mano Bem boa e bem equilibrada Eu acho loucura dar esse tanto de volta Mas até que passou rápido Porque, pensa assim, ó Quatro voltas por MC São oito voltas por dupla Imagina isso numa individual, tá ligado? Ficaria tipo oito rimas de cada lado É muita coisa, mano É muita coisa, mano É surreal a quantidade de coisa que tem, mano Tipo, é muito verso Fica até difícil de avaliar E vou ser bem sincero, cara Eu acho que qualquer um podia ganhar essa final Foi muito equilibrado, cara Foi muito equilibrado Não houve surra nenhuma Não houve vitória nítida Qualquer dupla podia ganhar mesmo, cara Foi tipo assim, 100% equilibrado do início ao fim, mano O Fatality Não acho que foi o Fatality do ano Foi um Fatality bom Mas eu achei que era outra coisa Tipo, quando me falaram Tipo, é Fatality do ano, isso aqui Tipo, não, mano Foi um Fatality brabo Mas não acho que foi o Fatality do ano Porque é uma rima da hora Só que pra mim o Fatality Ele tem que ser uma coisa Pelo menos na minha concepção Fatality tem que ser uma coisa Que além de ser muito foda Ele tem que deixar a pessoa meio que sem resposta Tipo, tem que ser uma coisa que abala a pessoa No meu entendimento Tipo, pra ser o melhor do ano, tá ligado Porque claramente o que o Prado fez Foi um Fatality Isso é inegável Agora, pra ser o melhor Pra mim tem que ser uma coisa Que gerou, tipo Um... Uma proporção onde o adversário Se sinta um bosta, tá ligado Tipo, que ele não consiga responder A hipótese alguma, mano Tipo, que acaba, tá ligado E pra mim não foi o que aconteceu aqui Pra mim a resposta do WM Foi muito boa, na real É... Não foi a altura, óbvio Mas foi um Fatality também Mas não foi a altura Mas pra mim não foi Tipo, exatamente por isso Acho que se o WM ficasse bugado Tipo, aí a gente poderia colocar Talvez como um dos melhores Foi interessante essa rima do Prado Foi bem pensada, né Tipo, é... Por que que ele tá hypado E você não Se você é o professor dele Mas a resposta do WM Foi muito boa E... cara Interessante, mano Interessante O Prado ele tá bem chato, mano Aqui ele tá Ele tá com essas punches bem fortes, mano De papo reto E só que ele tá sabendo entregar Tá ligado Então tá muito difícil Responder o Gordão Gordão tá embaçado, véi Gordão tá embaçado, mano Puta que pariu, véi Gordão tá... Tá rock and roll, parça Gordão tá rock and roll Mas qual que é a fita? Cara Muito boa essa batalha Muito boa Acho que o excesso de voltas É ruim pra avaliar Tá ligado Fica muito confuso pra avaliar O pessoal esquece No começo do round E... Eu falo isso porque Teve uma vez que eu fiz Uma final no Ibira com o Winit Foi esse ano, se eu não estiver enganado Ou foi no fim do ano passado Acho que foi esse ano Esse ano? Acho que foi nesse ano Eu não tô mais lembrando Falhou a memória aqui Mas fiz uma final com o Winit E... Cara A gente fez umas 20 voltas No terceiro round O Odin do Ibira é doido, né? Tipo, terceiro round, mano Eu e o Winit Mandando muita rima boa Muita rima boa Foi umas 20 voltas Mais ou menos Tipo, loucura, parça Mas ficou rimando Tipo, uns 12 minutos, mano Não acabava, véi O bagulho não acabava, véi Então eu sei o começo É loucura porque Chega um ponto Que as pessoas Elas vão realmente votar Só pra quem finalizar Melhor, né? Porque ela não vai lembrar Do começo do round E não tem nem como Você lembrar Você vai esquecer Se ele tá na vibe ali Enfim Sem falar que Querendo ou não O Magrão e o WM Tinha uma desvantagem De público, né? Não acho que Tava tendo panela Mas, obviamente Se ficasse parecido Ia dar Salvador e Prado Isso é óbvio Então assim Pro Magrão e o WM ganhar Eles teriam que ganhar Com uma margenzinha Salvador e Prado Era a dupla favorita Rimaram bem Então tipo assim O pessoal tava na bala deles, mano Então pra ganhar Não poderia Ficar empatado Que foi o que aconteceu Tá ligado? Os quatro representaram Eu acho que O Magrão Ele teve um pouco De dificuldade De entender Como ele deveria rimar ali Mas ele foi se soltando Porque o estilo do Magrão Ele é um estilo Que ele não espera Vibe Ele não tem aquela coisa De ficar, sabe? Robotizado O Magrão Ele é muito freestyling Então o cara falou um bagulho O Magrão não quer nem saber Da vibe Ele já vai embora Porque o bagulho Ele é muito longo E vai mandando Aquelas push dele Que se você não estiver Prestando atenção Você não entende nada O Magrão Você tem que prestar Muito atenção No que ele fala Porque tudo que ele fala Ela tem um negócio ali Tá ligado? E ele vai fazendo de freestyling Então as vezes o pessoal Não pega o impacto Do que ele tá falando Tem que prestar atenção O WM é muito sagaz Pra mim Tipo assim Dos quatro aí Ele foi o cara mais sagaz Dessa batalha Porque ele conseguiu responder Coisas que eram impossíveis De responder Inclusive o tal fatality Do ano aí Que tão falando Que na minha opinião Não foi o fatality do ano Mas que foi um grande fatality O WM conseguiu responder Isso daí Já mostra o quanto ele é sagaz O quanto ele é inteligente Você responder um fatality Desse peso Na zona leste Não é fácil O que me impressionou Muito também Foi o que o Magrão E o Prado fizeram Tipo Plena final Da zona leste O Prado bateu no peito E falou Gordão da zona norte E o Magrão Falou Magrão da zona sul Isso não é nada fácil Ainda mais Quando você tem uma batalha Que tem essa coisa Muito forte do regionalismo Que é a leste O nome é Batalha da leste Assim como na norte Batalha na norte Tipo Essas batalhas Que tem o nome Da região envolvendo É muito difícil Você bater no peito E falar que é de outra região E a plateia gritar Você tem que ser muito foda Pra fazer isso Você tem que ter muita convicção No que você tá falando E passar isso pro público Então foi do caralho Tanto o Prado Quanto o Magrão Fazer isso O Salvador também rimou muito Em alguns momentos Ele deu uma pecada Mas rimou muito Muito, muito, muito Os quatro Pra mim o mais sagaz Foi o WM Por ter conseguido responder O que era impossível de responder Tá ligado O Prado Querendo ou não Ele é muito absurdo Só que Qual que foi a questão do Prado Ele tava numa situação Mais confortável Ali Porque ele tava Tipo Defendendo o Salvador Então ele podia Olhar a situação Como um terceiro E vir com ideias fortes Porque quando você não é atacado Às vezes é uma merda Você se sente deslocado Mas às vezes Se for um cara Que é muito parceiro Se eu ver uma fita Que você Você consegue Tomar as dores do cara Só que responder melhor Porque você não tá sob pressão E foi o que aconteceu com o Prado Eu senti que ele tava Muito tranquilo Muito confortável Porque o Magrão e o WM Tavam chumbando o Salvador ali E o Prado tava descanteio Só vendo a situação Só que vindo com tudo Opa Vocês vão atacar ele Então eu vou responder por ele Tá ligado E querendo ou não Como ele rimou muito A edição inteira O pessoal ficou falando Tipo que ele foi carregado E isso dá uma Dá uma elevada No É digamos assim Na pessoa Ela fica grandona Tá ligado Ela se sente muito foda Na hora Então o Prado tava Tipo muito bem Tava muito bem Tá ligado Muito foda Os quatro rimou pra caralho Enfim Primeiro round Pra mim deu Magrão e WM Claramente Aquilo que o Magrão falou É muito verdade Poderia dar 2x0 Mas a resposta do Gordão Não teve como Foi muito boa E mesmo o WM Responder na altura Enfim O Prado com aquela resposta Deu uma diferenciada Né 1x1 Terceiro round Esse é o mais difícil De avaliar Esse aqui Puta merda Que round complicado Se você pega A primeira e a segunda volta De tudo ali São 4 voltas Primeira e segunda volta Se anula Eles foram extremamente Equilibrados Extremamente equilibrados Terceira volta Na terceira volta Eu já achei que Ficou um pouquinho Mais magrão Em WM Bem pouquinho Bem pouquinho Então quase indiferente Só que na quarta Eu achei que o Prado e o Salvador Foram um pouquinho melhor Então literalmente Foi meio que um empate Essa porra Tá ligado Foi meio que um empate E qual vai ser o meu Critério de desempate Aqui Cara Eu vou usar como desempate O fator Inovação Tá ligado Eu acho que Todos foram muito Inovadores Todos conseguiram mandar Muita coisa diferente Mas Aquela rima do Filiperama do Prado Ele acabou já mandando Então pra mim Isso pegou um pouquinho Mas bem pouquinho Tá ligado É complicado Complicado Assim Se eu fosse jurado Eu votaria no magrão E no WM Por bem pouco Mas Talvez se eu ver essa batalha De novo Eu acho que deu Salvador E Prado Muito difícil Sem dúvida nenhuma Uma das batalhas mais difíceis De avaliar pra mim Recentemente Muito equilibrado E o que acarretou nisso Foi as quatro voltas Assim Eu votaria no magrão E no WM Por bem pouco Bem pouquinho mesmo Mas se você achou Que deu Salvador E Prado Fica tranquilo Que tá super justo Eu acho que assim Foi muito equilibrado Podia ganhar qualquer um Qualquer um mesmo Não tenho dúvida nenhuma disso Qualquer um aqui Podia ganhar essa porra Bem fácil assim Eu falo isso Com total convicção Mas é isso gente O vídeo já tá grande Ainda mais porque Eu tive que atender o telefone E resolver o BO Eu nem sei quanto tempo Tá esse vídeo Porque Eu demorei pra voltar Do corte pro outro Então o vídeo já deve Tá gigantesco Perdi a noção Do bagulho aqui Enfim Mas é isso gente Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Salve o Batera da Leste Salve o Salvador E é isso Tamo junto Satisfação Heróis